Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Polícia Federal defende que a BIM assuma a segurança de votos extraídos das urnas eletrônicas. Diretor-geral envia ao Senado relatório com recomendações e delegado diz que texto é autoexplicativo. TSE refuta a ideia. E agora o Estadão, quase 100 mil alunos ainda não voltaram às aulas presenciais em escolas públicas de São Paulo. O ensino remoto está mantido em 23 cidades paulistas. Mas comércio e serviços funcionam normalmente. Especialistas alertam para efeitos negativos na aprendizagem. E agora o valor econômico. O mercado de finanças sustentáveis chegará a 30 bilhões de reais em 4 anos, projeta subsecretário. Cédulas de produção rural verdes poderão ser emitidas em segmentos com redução de emissões, estoque de carbono, redução de desmatamento e conservação de áreas. E por fim, o Globo, Covid-19, o número de pessoas em atraso para a segunda dose, dobra em 40 dias. O Ministério da Saúde informou que aproximadamente 17 milhões e 200 mil pessoas não voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. O Supremo Tribunal Federal restabeleceu a vigência do passaporte sanitário para entrar nos pontos turísticos e em outros lugares do Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira. A decisão veio após um juiz anular a medida, denunciando uma ditadura sanitária. O Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão de um juiz de segunda instância que anulava a medida. O magistrado classificou a determinação como ditadura sanitária e comparou com a perseguição sofrida pelos judeus e por outros grupos na época de Hitler. Coupe ao presidente do STF, Luiz Fux, reverter a decisão por considerar que as medidas de combate à pandemia, como o passaporte sanitário, são de competência da Prefeitura. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, elogiou a decisão do Supremo e disse aos turistas que se vacinaram para visitar o Rio de Janeiro com tranquilidade. Aos que não quiseram se imunizar, Paes afirmou que não serão bem-vindos. O passaporte implementado pela Prefeitura, que comprova a vacinação contra o coronavírus, entrou em vigor no dia 15 de setembro. Ele é obrigatório para acessar pontos turísticos como Cristo Redentor e Pão de Açúcar, centros esportivos, cinemas, teatros e casas de show, por exemplo. Bares e restaurantes não foram incluídos na medida. Centenas de jovens marcharam hoje pelo centro de Milão, no norte da Itália, para protestar contra a mudança climática liderados pela ativista sueca Greta Thunberg. O protesto na cidade do norte da Itália pedia a atenção do mundo para a mudança climática. A manifestação ocorreu com a presença da ativista sueca Greta Thunberg, que participa da Cúpula Internacional de Jovens, organizada um mês antes da crucial conferência COP26. A esperança não vem do blá-blá-blá dos políticos. A esperança não vem da omissão, promessas vazias de que tudo ficará bem. Dizem para confiar neles e que estão fazendo tudo o que podem, mas isso não é esperança. Esperança somos nós, o povo. Esperança é quando as pessoas se reúnem para fazer a mudança. Na véspera, o secretário-geral da ONU, António Guterres, estimulou os jovens a manter a pressão sobre os governos para que lhe derem pelo exemplo e prestem conta de suas políticas de combate à mudança climática. É uma pena ver tão poucos adultos envolvidos. Pessoas que são as únicas neste momento com a possibilidade de fazer algo prático para a mudança a nível global. Mas o fato de haver tantos jovens é definitivamente um sinal de que haverá um futuro muito fértil e ativo nesse sentido. Acredito que os jovens devem desempenhar um papel fundamental no avanço das propostas de mudança, mas para isso devem ser ouvidos. Havia milhares de meninos e meninas aqui que têm muitas ideias e propostas. O problema é que os poderosos, os líderes mundiais famosos, infelizmente muitas vezes não ouvem ou fingem não ouvir. A marcha coincide com a reunião de ministros de cerca de 40 países, em Milão, em preparação para a COP26, que vai ser realizada em novembro, em Glasgow, na Escócia. O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, voltou a entrar em erupção no Havaí. A mídia local relata que a erupção não representava perigo imediato para os residentes. O Instituto Geofísico dos Estados Unidos diz que as fontes de lava, que às vezes excedem a temperatura de 1.100 graus Celsius, atingiram a altura de um prédio de cinco andares. As erupções frequentes do Kilauea, desde a década de 1950, tornaram o local um destino atraente para turistas. Autoridades do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, onde se encontra a cratera, já começaram a mobilizar funcionários para organizar a chegada esperada de visitantes. O vulcão Kilauea é um dos cinco localizados na ilha de Havaí, a maior do arquipélago, localizada no Pacífico. Em 2018, uma erupção destruiu centenas de casas. Cerca de 20 pessoas que faziam um passeio de barco para observar o magma chegando ao mar foram feridas pela lava, uma delas gravemente. O mês de outubro é conhecido pela campanha de conscientização a respeito do câncer de mama. Nos Estados Unidos, a Casa Branca ficou rosa para marcar a data. Olha só. A Casa Branca ganhou outra cor por uma causa nobre. Para marcar a campanha internacional pela conscientização para o controle do câncer de mama, luzes rosas iluminaram a residência oficial do presidente dos Estados Unidos e sede do Poder Executivo no país. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer Brasileiro, o Inca, o outubro rosa foi criado no início da década de 1990 pela fundação Susan G. Komen for the Cure. A ideia central é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal RIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.